Hey amor, você lembra de mim? Eu sou aquele cara que você não deu moral Mas eu quero que você saiba que agora eu estou Rato 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 Agora você vai correr atrás de mim E eu não vou dizer que sim, sim, não Mas não me leve a mão Agora não dá mais Então não te quero aqui Antes você desfez de mim Dizendo que eu era ruim Que eu na lista nem, nem pensar Que a fila nunca ia andar Mas agora eu sou legal, ao, ao E eu pensei eu sou tal, ao, ao Agora você vai correr atrás de mim E eu não vou dizer que sim, sim, não Mas não me leve a mão Agora não dá mais Eu não te quero aqui Não, não, não Mas não me leve a mão Eu não te quero mais Já acabou pra mim Agora amor você já se arrependeu Mas que pena te dizer que o meu ego cresceu Agora eu sou tal Agora eu sou legal Agora eu sou letal Arrebentando Uau! Não, não Não precisa me ligar Não precisa me chamar Eu não vou te atender Amor não rola Pois a fila andou Como andou pra mim Quando eu te pedi Você disse assim Sou hot Não dá Sai pra lá Não vou ficar Se quer saber Pra mim tudo vai passar Como você já passou Eu não quero mais Pois agora eu sou fine Sou hot Why? I'm so fine Mas não me leve a mão I'm so fine Agora não dá mais I'm so cool Eu não te quero aqui I'm so I'm so hungry